Fala aí pessoal do ProFans, eu sou o Patip, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Vamos falar um pouquinho mais de Rainbow Six Siege Esse jogo de cheiro maravilhoso E pra você que não sabe, o Rainbow Six Siege tem um plano de atualizações No começo do ano, a Ubisoft divulga quatro mudanças grandes que vão ter no jogo Colocando normalmente dois operadores e um mapa novo Algumas vezes fugiu um pouco a regra, já teve uma Operation Health Que foi pra consertar problemas no jogo e coisas do tipo Mas de maneira geral é isso São quatro grandes atualizações, adicionam dois novos operadores Às vezes já aconteceu de ser tipo dois atacantes e dois defensores Mas normalmente é um atacante e um defensor E também um mapa novo ou um remake de algum mapa E a gente recentemente teve o anúncio da Operação Shifting Tides Que anunciou dois operadores que eu gostei muito Acho que são os operadores que mais diferenciam da linha de operadores que a Ubisoft colocou no Rainbow Six E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre eles Porque eles já estavam disponíveis pra jogo, sim Então você podia baixar o Rainbow Six Siege de teste server O TTS, que chama para PC Então você conseguia jogar antecipadamente com essas alterações Isso é bom porque o Ubisoft testa pra ver como que tá se comportando o servidor com esses novos operadores A gente já teve, por exemplo, na época da Ibana Alguns problemas de servidores trazidos com personagens, acreditam? É muito louco, né? E aí eles fazem esses testes pra ver também o feedback da comunidade Se tá muito fraco, se tá muito forte, antes do lançamento oficial Vale dizer que esses novos operadores não entram imediatamente no competitivo Eles só entram depois de uma season Então durante uma season do competitivo Os operadores mais recentes estão bloqueados pra uso em torneios oficiais Eu acho que isso também é um ponto bem legal de falar pra vocês Vamos começar vendo juntos aqui um vídeo Este vídeo que eu vou colocar agora pra vocês É um vídeo dos gadgets Foi um vídeo de anúncio dos gadgets Então a princípio a gente tem aí a arma da Kali Que vocês estão vendo Isso aí ainda não tinham revelado os operadores Então isso que vocês estão vendo aí na tela Isso foi antes de anunciar E aí a gente já vê uma arma, um rifle E a bala dela atravessando duas paredes não reforçadas Que é exatamente o que a bala da Kali faz Quando vocês verem isso em funcionamento vai ficar um pouco mais claro Mas exatamente é isso que ele faz Ele bate na parede, ele não quebra a parede reforçada Isso foi uma confusão que eu fiz, inclusive Ele quebra somente paredes normais Aí a gente já tá vendo o gadget do Amai Que é o defensor Que é um imã, nada mais do que um super imã E ele serve pra você desviar o caminho E atrasar granadas e outros tipos de gadgets Como por exemplo o tiro do capitão Eu vou mostrar tudo pra vocês agora Isso aqui foi só pra vocês baterem o olho Vamos pra gameplay Isso aí é pra vocês terem bastante noção da arma da Kali Vale dizer que ambos os operadores têm dois de armadura E dois de velocidade O que faz com que os dois operadores Tanto defesa quanto ataque Sejam operadores médios Aí você tá vendo o uso da arma dela, certo? Do gadget dela Na parede Pra estourar os gadgets do outro lado Não é o que eu falei? Então ela tem esse gadget especial Ele é limitado Se não me engano ele tem três munições E você consegue utilizar ele Olha o que acontece do outro lado da parede reforçada Viu? Então Ela não é uma hard breacher Ela não consegue quebrar paredes duras Ou seja Ela não inutilizou Nem o termite E nem a imbana O que ela faz É estourar os gadgets E liberar E a arma prioritária dela É o primeiro bolt action do Rainbow Six Sim, a gente já tinha o glass Com um rifle à distância Mas bolt action One hit kill É Esse é o único E ele é surreal Porque se ele pega no corpo Ele derruba instantaneamente O adversário E se ele pega na cabeça Como no Rainbow Six Qualquer arma É o one headshot Né? Esse jogo Então qualquer tiro na cabeça mata Mas no corpo Ela deita em uma só A arma primária dela É a CSRX300 E de arma secundária Ela tem a P226 E a C75A A C75A Que é uma pistola secundária Muito famosa Principalmente por causa da alta cadência de fogo dela Ela é uma arma bem útil Na hora de atacar E agora nós vamos pro Amai O que ele tem São imãs de gadget Tá? O que que esse gadget imã faz? É sério É um imã Com o tempo da partida Você vai ganhando mais e mais dele Você consegue posicionar E todo tipo de arremessável Não todo tem exceções Mas a maioria dos arremessáveis do ataque São puxados por esse imã Ele restarta a contagem Daquele arremessável Então se você jogou a granada Ele vai resetar a contagem dela Ele vai segurar a granada próximo dele E o dispositivo vai se autodetonar E vai detonar Consequentemente o gadget junto O ponto X dessa questão É exatamente isso que vocês estão vendo agora Tá vendo? Olha como o flash foi pra cima Então você impede seu time De tomar um hit desse E além de tudo você faz seu adversário gastar Então tem muitos adversários que contam Por exemplo com flashes Ou com granadas Pra destruir choque ou mute Então você consegue evitar Uma coisa é que Ele não deixa de ser ativado Então o explosivo ainda explode A flash ainda cega Então apesar do imã puxar E reiniciar a contagem Ele não para essa contagem Um dos gadgets também que ele para É o da Ashe e o do capitão Também os Ings Ela puxa esses dispositivos E que é muito legal Porque você pode até fazer estratégia Pra pegar o seu adversário Até mesmo as granadas do Fuse Já de serem 4 Então você tem que distribuir 4 Que nem vocês viram aí no vídeo Ela também funciona Trava o gridlock Porém o gridlock Solta os dispositivos E como vocês estão vendo aí no vídeo Você pode desativar Antes dela estourar os espinhos Então você consegue utilizar isso Pra de fato Desestabilizar um pouco O ataque Tá? Não funciona com Twitch Não funciona com Ibana Mas funciona com o gadget Da Kali Então ele também Countera uma parte dos dispositivos Olha Se eu fosse dar um ponto de destaque Do Amai Eu daria pra arma dele Porque ele tem uma Aug E a Aug É um rifle muito forte É sério Então essa vira uma das armas Mais fortes da defesa Além do que Você tendo esse gadget Que pode fazer o adversário O atacante Ferir o próprio companheiro Como vocês estão vendo Algumas situações aí no vídeo Você pode Você tem uma arma muito boa Pro combate Então a Aug Dele tem uma funcionalidade Extrema Na hora De você derrotar adversários Tá? Então pra mim Esse foi um ponto alto dele Ele tem a Aug A2 Ele tem uma MP5K Também de arma primária Mas eu particularmente Eu ficaria de Aug A Aug A Aug é muito forte Sério Eu já gostava muito Então assim Use E de secundário Ele tem a Keratus 357 E também Uma P12 Então Apesar de as armas dele Não serem novas Que nem a da Kali Elas vem do ataque Então você ter uma Aug Que era do ataque Vindo pra defesa É um personagem Que eu particularmente Achei muito forte Mesmo o gadget dele Não sendo desequilibrado Entende? Ele tem uma funcionalidade Ele tem a cara dele Ele é um personagem equilibrado E a arma dele é muito forte Então eu acho Que vai te ajudar muito A sair do prato Irmão E talvez me ajudar também Vamos torcer Nessa atualização O PSOL também já fez O rework do parque temático Que é um mapa Que eu particularmente Nunca gostei muito Mas eles prometem Um pouco mais de cores No mapa Alterações estruturais Ligadas à cultura chinesa Com a adição de sala Do trono E o depósito de armas E o novo fluxo interno Do mapa Eles dizem que você vai ter Mais rotas pra explorar Durante a jogatina Isso me empolga Porque eu não gostava Muito desse mapa Então pra mim Mudar o mapa Que eu não gosto É tudo que eu quero O problema é que eles mudam Os que eu gosto Eu fico meio bravo Mas esse aí Eu não gostava Então eu gostei E por último Mas não menos importante Temos skin elite Anunciada pra operador brasileiro O capitão ganhou Essa skin cheia de marra Com direito A bolinha de futebol Na apresentação Arma dourada Tapa olho Charotão na reira Ficou legal A skin ficou braba A calça skinny Ficou bonito Eu gostei demais O capitão é um personagem Que eu gosto muito Eu joguei demais Então essa elite Eu não vou deixar passar não E gente já ficando Com mais um ProFans Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E é óbvio comentar Eu quero muito que você participe De todas as operations Shifting Tides O que você mais gostou E também o que você menos gostou Deixe as suas impressões Aí nos comentários Inclusive vocês jogaram Que eu joguei aqui no test server Você conseguiu jogar? Enfim Estou muito ansioso Pra vir essa DLC O que será que vai acontecer No cenário competitivo Do Rainbow Six E falando em cenário competitivo Estamos chegando No prêmio eSports Brasil Aqui do eSports TV Então se você ainda não viu Dá uma olhada Porque já dá pra montar Já dá pra escolher Seu favorito E já dá pra você começar a torcer Eu estou muito ansioso Eu imagino que você também Então não esquece de deixar Mais uma vez o seu like Tamo junto Eu espero vocês Numa próxima Até lá E tchau